Olá pessoal do canal da vovó. Mais uma receita de detox para complementar a sua alimentação. E aí a receita de hoje são duas folhas de couve lavada e cortada, duas maçãs, folhinhas de hortelã, suco de meio limão e gengibre, que aqui é um termogênico, que é o gengibre, que vai ajudar a perder calorias e limpar o organismo. É a maçã, que tem vitaminas e todas as fibras que você precisa para que seu intestino funcione bem. Agora eu vou colocar um pouco de água, vou bater a maçã com casca, sem caroço e volto para te mostrar. Vamos colocar a couve com talo, a gengibre, vamos bater. De preferência, tomar o detox sem coar. Então, gente, ficou pronto aqui o detox. E de preferência, tomar sem açúcar ou com adoçante ou mel. Isso, gente, é um alimento que vai te favorecer todo o seu organismo e fazer com que você fique mais tempo sem comer. Dá um like no canal, se inscreva e até lá.